E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Nunca mais tinha vindo gravar um vídeo assim de pertinho com vocês, né? Como é bom estar aqui novamente. Então galera, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, para falar também do filme, também de um pequeno problemazinho aí de saúde que não deu para gravar o vídeo domingo, né? Da lenda do vaqueiro, o tesouro perdido, né? Sexta-feira eu comi uma comida aí, não sei, acho que foi alergia, né? Enchando assim um beijo, começou aqui do lado Por isso que eu não gravei o terceiro capítulo da lenda do vaqueiro, o tesouro perdido Estava com os lábios inchados e não deu para gravar o episódio, nesse domingo que passou Mas eu prometo para vocês que domingo agora vai sair o terceiro capítulo da lenda do vaqueiro, o tesouro perdido Gostaria também de dizer para vocês que vai ter dois participantes no filme, na metragem Vai ter o Ozeio, o Sanlex e o Sertão está no ar, vai estar gravando comigo aí também Algumas cenas, o filme fica melhor Peço desculpa a vocês aí por estar com o lábio inchado, parecendo a mamãezona do filme lá Né? Para quem já assistiu E então aí pelo barulho que tem o redor e as cúnicas cantando ali, que as bichas fazem o ar da foda, viu? Vou botar até ela no livro, que a bicha canta Então galera, hoje eu não estou aqui somente para falar de filme, da metragem que eu estou gravando Mas também estou aqui para falar sobre algo que é muito sério, né? Que chama-se a palavra vida Como anda a sua vida ultimamente? Como está sendo a sua vida familiar, com os amigos? Como está sendo a rotina diária no seu dia a dia? Sabemos que no mundo de hoje, onde a gente está vivendo, né? Tudo ao nosso redor centraliza tudo à nossa vontade Não tem como fugir de nada, não tem de jeito nenhum Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Vida, as coisas ao nosso redor Sim, quando eu falo de vida, é a sua saúde Será que você está se alimentando bem? Será que você está tendo uma convivência boa com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus amigos? Sabemos que estamos vivendo hoje em dia no mundo, onde tudo que a gente come Falando assim no nome específico, tem veneno, né? Se você vai ao mercado, pega seu carrinho e enche lá de fruta De banana, abacate, maçã Tudo que é de fruta, né? Aí você se pergunta, pô, aquelas frutas estavam boas Mas aí é que vem a pergunta Será de onde essas frutas estão vindo? Como elas fazem para ficar daquele estado perfeito para se vender no mercado? É dessa forma, galera, viu? Muitas das vezes as pessoas se contaminam Sem saber de onde estão comprando seus alimentos Sem saber de onde vem, né? Como que aquele alimento é extraído até aquele local para ser vendido E muitas das vezes você tem um problema e come aquela fruta, aquele alimento E acaba acontecendo aí uma alergia, né? Que foi o meu estado aqui, né? Eu não sei o que vai acontecer Eu comi aí uma comida Mas eu já fiz aí uma consulta aí com a médica Então vai dar tudo certo, né? O examezinho é barato, graças a Deus Ou derrubou, então vai dar tudo certo, Deus quiser E é isso, galera, né? A gente está vendo aí a juventude morrer Com doenças que não sabe nem dizer o nome aí É tudo por causa dos alimentos, né? Que contém veneno agrotóxico, né? Que acontece de deixar alguém doente em casa O pai, a mãe, o irmão, algum parente As pessoas iam embora muito cedo, né? Por causa desse tipo de coisa Aí você se pergunta Mas Giovanni, aí Você não comer aquela fruta, aquela maçã, aquele arroz, aquele feijão Como é que eu vou sobreviver? Mas primeiro faça um check-up, se possível Em todo o seu corpo Para saber o que é que você pode comer Se você pode comer aquela banana, aquela maçã Para ver se você não tem alguma alergia Porque tem muita gente aí ficando doente Comendo de tudo, jogando tudo, ó Ficando igual mais de gosto Sem saber se pode comer, né? Aí quando você fizer um exame E vê que tem alergia a tal coisa Você não come, aí você não vai ficar doente, na verdade? Fala isso, galera Porque eu fui no médico, né? E o que tinha gente lá reclamando Com alergia no corpo Cheio de caroço, assim Com o nariz esticado, assim O oi caído A língua pra fora Isso tudo é culpa dos alimentos Que tem veneno, né? As pessoas não procuram saber Se tem alergia E saem comendo de tudo Não sou nem o médico também, né? Não sou informado Nem o Arya, não Mas devido a ter passado Por essa experiência esses dias aí É ruim, viu, galera? Você acordar de manhã com o beijo Dessa largura assim Com a bochecha inchada Sem saber de onde é que vem aquela alergia Se foi uma carne Ou um arroz Ou um feijão Aí fica difícil, né? O obrigado de ser um médico Saber o que foi Mas acredito que é dos venenos agrotóxicos Que tem aí nos alimentos Nas frutas Aí se tem a coisa que aconteceu comigo Eu decidi vir aqui compartilhar com vocês, né? Porque tem muita gente aí se envenenando Ficando doente Mas não tem coragem de dizer pro próximo Rapaz, não come isso aqui não Que tu vai ficar ruim do pé, da mão Tem gente que quer ver a desgraça dos outros, né? Não, eu tô aqui um exemplo Tô doente Ou fazer aquele cara comer aquela banana Bem simples Pra ele ficar aleijado também Na verdade, não pode ser assim A gente tem que se ajudar Compartilhar as coisas boas Pra que não venha acontecer o pior A gente tem que se cuidar Porque a vida da gente é em primeiro lugar Não importa qual é a classe que você é Classe, não sei nem quem é a China Porque não existe classe Todo mundo é igual Tem gente aí que discrimina Ah, o fulano de tal Ele é branco Ele não vai tomar o café Pra gente aqui não O café aqui é só por moreno Não vai dar certo não Pode mandar-se bora Tem gente que diz Não, o forró aqui é só por por os cabelos lisos Os cabelos cachados Pode voltar pra casa Tem um não Aí eu fico mais Rapaz, que mundo é isso que a gente vive hoje Hoje todo mundo quer ser grande Pisando no outro São grandes assim Em matérias Em mente, em corações Tudo são pequenos E até falar pra vocês aqui Que a vida é tão única Que quando o problema vem A doença vem Ela não escolhe Se você é moreno Branco, preto, raça Se você é rico Pobre Ela chega E faz um caos Por isso não adianta você Crescer mais do que ninguém Ah, eu tenho uma casa boa Meu colega tem a casa de Taipa Toda se acabando Porque o aniversário ali Eu ia chamar ele Mas não vou não Não tem a casa feia Não tem nada pra andar É deste jeito, galera Estamos vivendo em tempos de guerra Como dizem Em tempos de rumores Onde todo mundo reclama das coisas Aí eu quero um carro Eu quero uma casa Uma moto Mas não faz nada de bom Pra agradar o irmão próximo Aí fica difícil E tudo isso, galera Que a gente vive aqui neste mundo Isso não passa de Como é que eu posso dizer? De uma ilusão Porque tudo aqui É uma fachada É algo assim Como se fosse algo de mentira, né? Você leva a sua vida Toda a dia aí Trabalhando Fica velho aí Caduco Juntando dinheiro No banco Comprar carro Moto Casa E aí? Quando você morrer Será que vai caber Todas essas coisas Em seu caixão? Você não leva nenhum Vai ficar tudo aí pros outros Então é a realidade Viva cada dia Como se fosse O último dia da sua vida Vá visitar seu parente Que está muito longe E você está com 10 anos Que nunca foi mais ver Seu pai, sua mãe Seus irmãos Vá lá visitar Abrace Faça um almoço Viva Cada dia Como se fosse o último dia Porque amanhã a gente não sabe Se vai estar aqui Se vai estar ali Se você vai ver seu amigo Seu pai Seu irmão Se sua família Agradeça Por cada dia que você está vivendo O meu canal vai ter uma mudança Muito grande, né? Um canal de humor Que conta piada Pega as histórias lá da rua E faça aqui um vídeo Engraçado Mas eu vou mudar o conteúdo Viu, galera? Mas como você vai mudar esse conteúdo? Faz tempo que tu disse que vai mudar esse conteúdo E nunca muda, Cristão Então, galera Estou querendo mudar o conteúdo Depois que eu terminar de gravar Essa metragem aí Da lenda do vaqueiro Porque faz tempo Que eu prometi pra vocês Eu vou mudar o conteúdo Do canal Vão ficando por aí sim Vão se inscrevendo Vão deixando seu like Compartilhe aqui em breve Vocês vão saber Como é esse conteúdo Aqui no canal Vai ser bom Obrigado aos 824 inscritos Que estão comigo aqui no meu canal Deixando seu like Que compartilha Que interage Comentando Já vou nem gravar esse vídeo Que dia vai sair vídeo Obrigado a todos Que vocês possam realizar o que são de vocês De coração mesmo Porque a gente é aquilo Que oferece de melhor Então eu desejo Tudo de bom pra vocês Então, galera É isso, viu Muito obrigado Por eu atingir uma meta De 30 mil Visualizações Nos meus vídeos Significa que 30 mil pessoas Conhecem o meu canal E 824 pessoas São fiéis Que comentam Mais uma vez Compartilham É isso aí Isso quer dizer Que o canal Não depende só de mim Depende de vocês Que assistem o vídeo Compartilham para um amigo Este vídeo é interessante Vou compartilhar Para fulano de tal Assim o canal Só tende a crescer Mais e mais A gente aqui Só não tem dinheiro Mas a gente provisa E tudo dá certo Bota Deus na frente Que o negócio vai Gostaria de mandar aqui Um salve Para Felipe Senna Que me ajudou muito No início dos vídeos Aí no canal Matheus Senna Janderson Oliveira Jéssica Morim Tudo lá no estado da Bahia Um salve Um grande abraço De Giovanni Rodrigues TV Humor Tiro Lipa Não sei nem se ele está Assistindo esse vídeo Mas ele falou Que ia se inscrever No canal Não sei se ele está inscrito Que ele me incentivou A continuar com o canal Eu nem queria canal Mas ele me deu Uma instrução É assim Que eu vou A gente tem que fazer E vai Que tudo dá certo Deus está na frente Muito obrigado Tiro Lipa Pela força Pelo carinho Você é um cara Muito simples Mora aqui pertinho Deus quiser Um dia eu vou Te encontrar ainda E agradecer Papa Capim Até hoje Tudo isso Incentiva a gente Porque se a gente for Observar Os caras famosos Hoje Que são grandes Tudo vem lá de baixo Nemar Pelé Tudo tem uma vida Sofrida O Whindersson Nunes Mas até eu não me espelho Muito assim Negócio de ser pobre Não adianta Eu ser pobre E não ter um bom coração Não ser uma pessoa simples Não ser uma pessoa humilde Não ajudar os outros Se não tiver isso Não vai não Porque o cara Quando é bom Quando o cara é humilde Ele é simples Ajuda todo mundo Seja uma pessoa Não tem nem como descrever Seja qualquer for a pessoa Todo mundo gosta E no dia que aquela pessoa Faz falta Ele é lembrado Do mundo inteiro A gente vê aí Na tragédia que aconteceu Do Gabriel Diniz Um cara que ajudava Todo mundo Aí Morreu Mas foi lembrado No Brasil inteiro Um cara que Deixou o nome Porque era um cara bom O cara era tão bom Que ele prometeu Para o fã Que ia fazer a casa Mas aí O fã sobe Que o cara tinha falecido E falou assim Meu sonho acabou Já era Aí os amigos Daquele cara Do Gabriel Diniz Viram esse vídeo Se reuniram E estão curtindo A casa com o cara Isso que é Ser bom Amar o próprio O cara mesmo Não estando mais Entre nós Nesse mundo Ainda faz sucesso Com as suas músicas Né Deixa nome Por todo lugar Que é lembrado Então galera É isso Eu vou parar por aqui Por o vídeo Não ficar multiplicado Agradeço a todos Vocês que me seguem Um grande abraço Um salve Para todos os inscritos Um salve Para minha tia Lúcia Lá em Jacobina Feliz Santana Que me pediu um salve Tá aí Tio Um salve Um salve Para toda a minha família Então galera É isso A vida Ela é única A vida só é uma Cuide dela Cuide dela Porque Viva Viva Como se fosse o último dia Amem as pessoas ao seu redor Seja qual for E cuide da sua vida Como se fosse uma espinha No seu nariz Quando você não deixa Ninguém tocar Porque vai doer Então galera Até o próximo vídeo Tchau tchau Deixe seu like Nesse vídeo Comente e compartilhe Eu sou o Giovanni Rodrigues TV O Mundo Piauí para o Mundo Tchau tchau Tchau